Música Tem um ditado alemão que diz o seguinte Alle gute Dinge sind drei Ou seja, todas as coisas boas são número 3 O que isso quer dizer? Isso simplesmente, gente, é um recado de motivação para você não desistir Você que, sei lá, foi casado uma vez, não deu certo Aí foi casada a segunda vez, a gente faz até piada com isso Na terceira vai dar certo Ou você que começou um trabalho, não deu certo Começou um outro trabalho em outra empresa, também não deu certo Terceira vai dar certo Enfim, gente, é para não desistir, não desistam Eu adoro esse ditado Porque faz você realmente pensar que a vida é sempre tentar, errar e fazer de novo E é isso Alle gute sind drei Tente de novo, tente outra vez Música 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 Música